Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando uma mensagem do governo que autoriza a criação de 10 secretarias estaduais. São elas, Secretaria Estadual de Governo, Secretaria Estadual do Gabinete do Governador, Secretaria Estadual Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, Secretaria Estadual das Cidades, Secretaria Estadual da Mulher, Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, Secretaria Estadual de Transformação Digital, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras Públicas e a Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília. A medida é necessária para cumprir determinações da Constituição Estadual que exige a aprovação do Parlamento Fluminense em casos de criação e extinção de secretarias estaduais e órgãos públicos. De acordo com o governador, as novas secretarias vão ajudar na elaboração de planejamentos e ações em benefício da população do Rio. A proposta recebeu 12 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Analisado o projeto que prevê a criação de uma delegacia especializada em prevenção e investigação em crimes de trânsito. O projeto da deputada Franciane Mota recebeu duas emendas dos parlamentares e retorna para mais uma votação. E pode ser criado um banco de pedidos de remoções e permutas da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. O banco vai concentrar todos os pedidos voluntários feitos por profissionais lotados na instituição e deve ser administrado pelo próprio órgão, devendo obedecer critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. A matéria apresentada pelos deputados Flávio Serafini e Marta Rocha recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. O profissional que está numa unidade da FAETEC ou numa regional da Secretaria de Educação, o projeto está sendo ampliado para pegar também a Secretaria de Educação, ele vai lá e coloca o cadastro. Quero me mudar para tal unidade ou para tal regional. O profissional da outra unidade que tem interesse em fazer a mesma troca, ele também vai lá e se cadastra. O Poder Público só faz essa gestão para facilitar essa troca. Qual é o objetivo disso? Muitas vezes a pessoa faz um concurso para alunos de casa ou se muda. E ao mesmo tempo tem um outro profissional da mesma área que quer ir para onde ele quer sair. Isso barateia, ganha tempo, dá qualidade de vida para o profissional e melhora a eficiência no serviço público. O Rio pode ter um programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. De acordo com a proposta da deputada Índia Armelal e do deputado Fred Pacheco, o atendimento psicológico deve ser feito de forma virtual. Os parlamentares sugerem que o programa seja implementado através de convênios, parcerias com organizações não governamentais, universidades públicas e privadas e outros setores da sociedade civil. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. A gente só tem aquela visão que as pessoas que cuidam são muito fortes, só que ninguém realmente pergunta como elas estão, o que elas estão passando, do que elas precisam. Então, estamos num momento onde o suicídio, a depressão, são coisas que estão em alta. Então, a gente tem que tentar segurar isso, porque se eles entrarem numa dessas, quem vai cuidar de quem precisa também? Então, é tudo uma cascata. Então, graças a Deus, eu fui muito feliz, o deputado Fred ter aceito isso, nós vamos cuidar de quem cuida. Uma campanha de conscientização sobre castração e combate ao câncer em animais pode ser criada no Estado. O objetivo da proposta do deputado Daniel Librelon é orientar e conscientizar a população sobre a importância e os benefícios da castração para a saúde dos animais, além de facilitar o acesso ao procedimento cirúrgico através de parcerias. A esterilização é importante não apenas para evitar a reprodução descontrolada de animais, mas também o elevado número de casos de abandono e maus tratos. O projeto recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Quando o animal não tem essa certa preocupação, corre o risco até de obter um câncer. E quando a gente tem essa preocupação e procura métodos que são métodos legais e que trazem um bem-estar na saúde animal, eu tenho certeza que a sociedade não medirá esforço para trazer esse bem-estar. O Estado pode ter uma lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento cultural hip-hop e todas as suas manifestações artísticas, como breaking, grafite, rap, MC e DJ. A proposta de lei prevê incentivos para a produção artística de músicas, danças, livros, audiovisual, moda, entre outros. O projeto da deputada Verônica Lima recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. Esse é o mais importante projeto de incentivo à cultura hip-hop que já passou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele cria o programa estadual de reconhecimento, valorização e incentivo à cultura hip-hop. É para o governo do Estado fomentar as rodas de rima por todo o Estado do Rio de Janeiro. É muito importante para a nossa juventude periférica que hoje tem no hip-hop uma forma de expressão, de manifestação cultural das mais importantes. Discutido ainda o projeto dos deputados Dani Monteiro, Renata Souza, Flávio Serafini e dos ex-deputados Mônica Francisco, Eliomar Coelho e Valdeque Carneiro, que criam um programa de enfrentamento ao racismo nas escolas públicas e privadas do Estado. A ideia é promover ciclos de debates e projetos pedagógicos. O projeto aprovado segue para a segunda discussão. A ideia do projeto é que a gente crie um programa de enfrentamento ao racismo permanente nas escolas. A gente não quer caçar bruxas, não quer penalizar pessoas, mas a gente quer justamente investir na educação das nossas crianças, uma educação antirracista, para que esses casos se tornem cada vez menos comuns na nossa sociedade. O projeto prevê a integração da estrutura escolar, ou seja, dos profissionais de educação, dos estudantes, bem como os pais e autoridades relacionadas à proteção da criança e da adolescente. E a deputada Dani Balbi quer autorizar a criação de uma política afirmativa, com benefícios para mães de crianças de até seis anos, nos processos seletivos e editais de concessão de bolsas realizados pela Faperg, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, além de outras instituições de ensino de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no Estado. A ideia da parlamentar é ajudar essas mulheres a se firmarem no mercado de trabalho. O projeto foi aprovado e vai para a segunda discussão. Esse modelo já é adotado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e outras instituições que trabalham com editais. Na prática, os editais ofereceriam pontos extras para aquelas mães que disputam o edital. Então, seria uma forma de compensar, de certa maneira, todo o trabalho que elas desenvolvem, que é invisibilizado, e ao mesmo tempo fomentar a participação delas na rede do fazer científico, evitando esse cenário contínuo de evasão das mulheres do campo da produção científica e tecnológica. Atletas com deficiência auditiva filiados à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos podem ser beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. A bolsa, que é regulamentada pelo governo, serve para cobrir gastos com educação, saúde, alimentação e transportes para competições. Esse projeto do deputado Carlinhos BNH foi aprovado e segue para a segunda discussão.